Fala minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tropa, no vídeo de hoje Fazendo um vídeo aí que eu não sou acostumado a trazer, né? Que é a versão do Blackstack 5 Tinha parado de trazer ela porque as versões que estavam vindo Estavam vindo uma versão meio que... É... Não ruim, mas não era o que prometia, né, tropa? E hoje eu vou trazer uma versão pra vocês que até me superou um pouco Me superei com ela, sabe? Achei que não ia ser tudo isso, mano E ela tá muito boa, mano Ontem, à noite, eu terminei a minha live Aí o Jeff, ele tinha postado um vídeo e ele me mandou aqui, ó E se o Jeff, ele é um amigo meu Tem canal, vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? Posso falar? Ele me mandou Dex Essa versão tá braba, mano Superou a outra A outra, no caso, a anterior, né? Ele falou que tava boa a anterior É... Até postei pra vocês a anterior, se eu não me engano Aí, ele, ó A nova versão do Blackstack 5 e tal Ele falou, saiu ontem, 22 horas Ou seja, ontem, a hora que eu tava fazendo live Eu tava saindo, né? Ele falou, então, Dex Eu falei, top, qualquer coisa eu já posto amanhã Então, Dex, tá muito boa Muito mesmo Aí, ele mandou um videozinho Vamos ver no vídeo dele aqui, ó Tá rodando com sombra No Ultra, com sombra Ó Pelo jeito, tá boa mesmo Mas aí, vai testar, troca Olha isso Também é bom, né, rapaz Tem que... Tem que reconhecer Mas, tá bom É... Vou testar aqui, rapaziada, ó Ele me mandou, daí ele falou Cara, tá igual Antes de atualizar No caso, antes do FPS começar a cair, rapaziada Vocês lembram que o FPS ficava travado e tal? Eu falei, vou testar ela Tomara mesmo que dê bom pra mim Grava rapidão E deixa programado pras oito Tem novidade? Tem alguma novidade, ele? Sei lá o que tem nela Só sei que tá liso demais E a Sense tá grudando Sem fazer esforço Falei, top Vou acordar cedo Amanhã e gravar ele Sério, tô felizão Não... Joguei liso com a... Com sombra rank Essa superou todas Blue Stakes tá investido pesado E eu tomara Vamos agora, café aqui Aí... É... Ele já mandou um videozinho aqui Tá ele jogando mobile Bom, rapaziada Antes disso aí Vou tá testando ela Vou tá colocando aqui uma... Vou colocar uma... Geralmente é uma... Na partida, né Que ele fica ruim Então eu vou entrar numa partida aqui Enquanto entra Eu vou explicar pra vocês algumas coisas aqui Meu site, rapaziada Mas vai tá atualizando ele aqui Algumas coisas novas Vai entrar no site É... E pra quem não conhece Vou deixar o link aí na descrição pra você Do site É... Pra quem não conhece, rapaziada Porque muita gente fala assim Daqui você pode me explicar o site e tal Então tá aqui, ó Ó, símbolo Espaço invisível Nick, pro players Enfim Símbolos que é pra você colocar no seu Nick Espaço invisível também, né Que é aquele espaço invisível e tal Nick Zé Nick pronto já pra você Por exemplo, a Dex Eu não sei o que que eu coloco Aqui tem vários, pô Tem mais de mil Sei lá quantos aqui Pra você colocar, ó Mais de mil Nick's pra você Diferença Pra você escolher um aí É... Pra players Tem aqui os ID dos famosos, ó Caso você queira adicionar algum famoso E não sabe o ID Tem tudo aqui Nobru Todo mundo Todo mundo Todo mundo Ó, já tá Deixa eu baixar o volume aqui um pouco Tá Enquanto eu pulo ali Ó Aí enfim, rapaziada Várias outras coisas aqui O canal de Highlight Discord Esse aqui é os últimos notícias do Free Fire Últimos downloads do site É... Recomendado Bug do FPS e tal Tudo certinho, tropa Tudo certinho aqui pra você estar baixando Ó, tem até textura, mano Vídeo de textura aqui pra quem utiliza Né Ó o Pepe Mano, tem tudo, rapaziada Beleza? Eu vou deixar claro pra vocês aí Pra quem quer Quem quer usar essas coisas no PC Ou quer baixar e não sabe como Vamos testar aqui, rapaziada Tomar um café Hum Essa versão tem tanto na... No Android 9 Como 32-bit, rapaziada Eu preferia 32-bit Na hora... Por que que eu preferia? Eu já vou mostrar pra vocês Eu fiz um teste, mano E nesse teste Quem ganhou foi a 32-bit Mas eu vou estar explicando pra vocês aí Da forma mais simples, ó Em partida Tá liso, mano Em partida tá liso aqui, ó Ó Ó, tem um carinha aqui Ué E aquilo ali, véi Eita, o Free Fire tá cada vez mais louco Será que é a granada que eu joguei? Tá assim agora, hein? Não é possível Não é possível não, mas enfim Mano, tá liso Aparentemente tá liso Eu vou esperar matar um boneco Ver se eu consigo trocar tiro com um boneco Ver se eu consigo matar Pra mim ter uma noção melhor Ó, um bonequinho ali Mas deve estar armado já, né? Pra ver se eu consigo matar ele Pra mim ter uma noção melhor O bonequinho aqui, ó Caraca, mano O bagulho grudou, vi Ah, miserável Mano, tá muito Mano, tá muito boa, véi Quer dizer Aparentemente, né, tropa? Vou tá testando melhor aqui um pouco Mas, mano Uma coisa que eu percebi, rapaziada Eu iniciei Pra quem quer utilizar o Android 9 Vai ter que criar uma nova instância Pra você que não sabe como criar uma nova instância Você vai vir aqui, ó Vem aqui Vai clicar em nova instância Eu até criei a minha aqui, ó Android 9 Vai clicar em nova instância Nova instância de novo Você vai escolher qual que você vai jogar Tipo, eu vou jogar no Android 9 Vai clicar aqui Próximo Vai colocar a sua configuração aqui De acordo com o seu PC, claro Recomendo você deixar essa daqui mesmo, tá? E a sua resolução E vai criar A minha já criou aqui Então eu não vou precisar criar ela Mas, mano Eu já vou abrir o emulador Pra vocês verem a diferença dos dois Porque Tipo assim Tá muito rápido pra abrir, mano Tanto um como o outro Porém Esse daqui Que é o 32 bits Como é uma versão um pouco mais leve Ele tá mais Tipo assim Mais otimizado ainda, mano E tipo Mano Tem comparação Só vocês jogando pra saber, rapaziada É claro que Vai variar muito de acordo com o seu PC, né? Não é porque É... O emulador tá liso Que vai rodar muito Muito bom E, mano Só isso que eu falo pra vocês O emulador tá muito bom, mano Tá muito bom mesmo, próprio Vamos ver se eu acho mais um bonequinho aqui Já já vou Pra de testar, né? Pra não ficar muito longo o vídeo Mas esse vídeo promete ser bem pequeno, rapaziada Vou ver se eu acho alguém em pique aqui Pra ver se eu logo Pra contigo Não Acho que Bimazaki, né? Deve ter mais cara Sei lá Bimazaki Mas enfim, tropa Ó É só pra vocês saberem mesmo Que a versão tá muito boa Tá? Porque assim Eu não gosto muito do BlueStake 5 Porque depois da atualização Todas as versões do BlueStake 5 Pelo menos as que eu testei Nenhuma ficou legal no meu PC Aliás É... Uma ficou legal Que foi a última versão Porém, jogando em live Ela não tava muito legal Mas eu vou estar testando essa daqui Em live também Tá? Eu faço live todo dia Pra quem não sabe Eu faço live É... Às 7h30 da noite, tá? Hoje não tem live Mas amanhã tem E eu vou estar testando essa versão aqui em live Pra ver se ela é boa mesmo Se não é Porque às vezes A versão, por exemplo Pra mim Que faço live Ela fica boa no jogo Tudo fica legal Mas jogando É... Em live Como o peso puxa um pouco mais Ela já fica mais ruim, né? Mas deixa eu ver se eu acho Um bonequinho aqui Pra nós estar testando Vamos fazer Tem ninguém Só que eu falei que aqui Em Bimazaki ia ter alguém Tem ninguém aqui Opa Opa Como que não tem? Como que não tem alguém aqui? Cadê? Cadê esse moleque? Tá que sumiu, doente Sumiu O cara atirou, não Sei ele quem Sei lá o que ele fez Tirou sem querer Sei lá Mas sumiu, rapaziada Sumiu Mano Aquela sensação de lag Que rapaziada Que tinha Parece que não tem mais Tá ligado? Ó o cara ali Caralho, rapaziada Mano, essa versão Tá muito boa Bem que o Jeff falou mesmo A versão tá grudando Muito o capa, mano Você é louco, velho A versão tá grudando Muito o capa Rapaziada Isso porque eu nem configurei Tô jogando com a Com a Tô jogando com a Com a Sense padrão do jogo Mano, eu nem configurei Nem coloquei minha sense nela Tá padrão, mano Padrão, padrão Padrão de fábrica mesmo Porra O cara agora Fiquei abismado, velho O cara fiquei abismado Tá muito boa Minha P40 sem coronha Vocês viram lá, mano Lógico, deu aquela Uma pinadinha de leve Mas sem coronha, né, mano Porra E deu muito capa Mesmo sem coronha, velho Porra, vou testar Vou testar com arma Ver se eu consigo pegar Um DAR De longe Né E já vou fazer o teste Pra vocês Vocês que não gostam muito Que enrola o vídeo Mas, mano Se você tem um PC Ó, 90 FPS em partida Se você tem Um PC mais mediano Ou um pouco mais fraco Testa a 32-bit Se você tem um PC bom Aí testa a A Android 9 Mas ainda Mesmo assim Ainda recomendo a 32-bit Porque Como eu tenho um PC Bonzinho até E tô jogando a 32-bit E eu achei melhor Então, talvez Até pra você Vai ser melhor, mano Agora não sei onde que eu vou Tem cara ali Tem cara aqui Aí, tropa Olha isso aí Olha isso aí, meu amigo Caraca Até esse outro aqui Já vou encerrar Esse vídeo Eu não vou ver Fica muito longo E aí, cadê o bonequinho Cadê o boteco da galera aí Pra quem não conhece Meu canal de highlight, tropa Highlight não De textura Perdão Posso textura todos os dias Atualizada e tal Tá nesse canal, tá? Pra quem ainda não conhece Vou deixar aí também Pra vocês Já passam lá, mano Ou pesquisa no YouTube Pesquisa o Dex Texturas Vai aparecer direto Tem um botão pra você Primeiro link Aí tu baixa Acessura mais atualizada Que tem, pô Tua textura insana Vigilinho Antigamente No, no, no Você entrava Não achava nenhum gelo Agora você acha Trilhões de gelo Cadê o moleque Que tava aqui, véi? Sei lá Vou finalizar o vídeo Porque Ó, tem que testar ainda O negócio lá Pra vocês É, não tem ninguém aqui não Já Não tem ninguém aqui não Mas enfim Vou testar aqui, ó Vou fechar meu Minha Fechar aqui Deixa eu abrir Eu gosto de fechar Pelo Best Week Apesar que ele não reconhece No Best Week Mas eu vou fechar Pelo Best Week Ele fecha completo Ó, eu vou testar Abrir o meu, tá? Ó, pra você ver a velocidade Na velocidade Olha isso aqui, rapaz Olha a velocidade Olha a velocidade que esse BlueStake Tá abrindo, mano Muito rápido Muito rápido Isso porque eu tô gravando Né? A 60 FPS Agora Imagina se eu não tivesse Tá, agora eu vou fechar esse aqui E vou abrir Ó Vou abrir aqui O Android 9 Vocês vão ver aqui Ele tá um pouquinho mais demorado Pra abrir, ó Ó Ó, tá vendo aqui? Então o que eu recomendo pra vocês É usar 32 bits Beleza? Mas é isso Vou deixar o download pra vocês Pra não enrolar muito aí Fechou? Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus